Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 13. E antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de trazer a tua lembrança que lá no livro de Gênesis, bem no início, você vai encontrar Deus dizendo, Deus falando, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja. O tempo inteiro Deus está falando, o poder está na nossa boca. Quando nós olhamos, os homens se rebelando contra Deus, constroem a torre de Babel, o que é que Deus faz? Confunde a língua. Não se entendem mais, não se acertam mais, a discórdia, a briga, porque um fala uma coisa, outro entende outra. Se acabou. E quando nós olhamos, para o dia de Pentecostes, estavam reunidas mais de 14 nações. E aqueles galileus, começam a testificar de Deus, na língua em que a pessoa era nascida. Pessoas que não sabiam o idioma, agora pregavam, não são do Espírito Santo, mediante a língua que a pessoa havia nascido, trazendo unidade. Se nós quisermos ter um rompimento na nossa vida espiritual, nós precisamos ter palavra viva na nossa boca. A tua boca tem que estar cheia de rema. A tua boca tem que estar transbordando da presença e da unção de Deus. Não permita que Satanás te ludibri e te engane. Só é possível prevalecer se você for uma pessoa de oração. só é possível avançar se a tua boca for uma boca profética. Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Se você vive de acordo com a carne, você vai morrer na sua fé. Se a tua boca fala do que os teus ouvidos ouvem nos noticiários, nas novelas, nos filmes, você vai morrer. Se os teus olhos estão sempre falando das desgraças, dos problemas, das angústias, você vai morrer. Mas se a tua boca está constantemente dizendo eu sei que o meu Redentor vive. eu sei que o Senhor vai vir ao meu encontro. Eu sei que Deus vai operar. Eu sei que Deus vai agir. Eu sei que Deus vai frutificar dentro do meu lar, dentro da minha casa. Quando a tua boca é tomada por Deus, você passa a ser vitorioso. Veja. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer os atos, da carne, do corpo, vivereis. Se você subjulgar o teu corpo, a vontade do Espírito, você vai viver. A nossa carne, ela quer dormir. A nossa carne, ela quer os prazeres da vida. A nossa carne, ela quer o que é fácil. e o nosso Espírito deseja e anela a presença de Deus. Se você quiser prevalecer, você vai ter que subjulgar a tua carne. E dizer, eu quero que o Espírito Santo tome posse do meu corpo. Eu quero que o Espírito Santo tome a minha boca, tome a minha língua. verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Já viu que as pessoas têm maneira de dizer, eu também sou filho de Deus? Mentira. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. só é filha de Deus quem é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Que eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus? É simples. Estes sinais seguirão aos que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. expulsarão demônios. Falarão em outras línguas. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Como que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Quantos filhos na fé você tem? Firmados na casa do Senhor? Não precisa responder. A tua vida com Deus tem gerado novas vidas em Cristo? A tua vida com Deus tem trazido pessoas à presença de Deus? Então significa que você está no Espírito. Porque se andares pelo Espírito, tereis vida, vivereis. Aonde há vida, há fruto. Se você está na pessoa do Espírito Santo, você está gerando nova vida. eu preciso sim orar em línguas, eu preciso sim buscar a face do Altíssimo, eu preciso me deleitar na presença de Deus. Qual é a consequência disso? Vidas serão tocadas, vidas serão alcançadas, pessoas serão libertas, através do meu andar com Cristo. Porque se você é guiado pelo Espírito de Deus, logo você é filho de Deus. João, no capítulo 14, e no verso 16, diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou frutífero. E eu tenho agora um advogado pessoal, que anda comigo, porquê que eu preciso de um advogado? Olha para o teu irmão e diz assim, porque eu tenho problema com a lei. Você está entendendo? Satanás, ele vai estar o tempo inteiro te acusando, e dizendo que você errou, que você falhou, e aí você vira para o teu advogado, é contigo. Falhei de novo, errei de novo, dá um jeito. você está entendendo? E o Espírito de Deus vai interceder por você. O Espírito Santo vai entrar com providência em teu favor. O Espírito Santo vai mover e você vai sair na frente. Jesus, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, outro advogado. No original fala paracleto, que é exatamente a palavra advogado. te dará um advogado para estar com você. Alguém que vai te auxiliar nos teus problemas. Quem aqui já esteve lavando a luz e sentiu vontade de orar? E aí você parou tudo e disse, eu vou orar. Ou você disse assim, depois, depois eu oro. você estava no meio do filme, de repente aquela vontade de orar, não, primeiro deixá, acabar o filme. Paulo diz, não estirais o Espírito Santo de Deus. Se você não está disposto a seguir o Espírito Santo, para que você quer um guia? Ele vai te chamar para orar nas horas em que for necessário e você tem que ir, se ele te chamou para orar, você vai orar, se ele te chama para jejuar, você vai jejuar, se ele te chama para estudar a palavra, você vai estudar a palavra, você não vai ficar preso à mentira de Satanás, você vai falar com ele, quando você aprende a orar todas as vezes que ele te chama, vem aquela vontade de orar em outras línguas e você diz, mas aqui no trabalho assim, você constrange ele, porque ele sabe o que é melhor para você, e ele quer interceder por você, mas você se fecha, você não deixa o Espírito Santo agir, você vem a casa do Senhor, e o Espírito Santo se derrama sobre a tua vida e você fica se segurando para não chorar as irmãs para não borrar a maquiagem quer dizer é mais importante a minha aparência do que a presença do Espírito Santo não é melhor eu não ir lá na frente porque vai que o pastor ora por mim eu sou arrebatado vai sujar minha roupa quem você deseja ter na tua vida quem você quer ter dentro de você se você quer o Espírito Santo você tem que estar disposto a se render a ele a se entregar a ele se entregar a sua vontade o verso 17 diz o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós conheceis porque ele vive convosco ele estava falando aos apóstolos mas aí ele diz mas agora ele estará dentro de vós ele vive com vocês vocês o conhecem mas agora ele vai vir para morar dentro de você você vai se tornar templo do Espírito Santo o Espírito Santo vai morar dentro de você mas sabe aquelas pessoas que tem muita vergonha da situação em que sua casa se encontra pega então a visita e deixa na sala ou porque a visita não é um conhecido íntimo então deixa na sala deixa lá quietinho traz um cafezinho para ele e você fica pensando que hora que vai embora mas se você quer que o Espírito Santo venha se mover na tua vida você precisa dizer para ele tudo é teu tem algum móvel aqui dentro que você não está gostando quer que eu jogue fora quer que eu queime alguma roupa você não gostou dessa roupa quer que eu taque fogo tem alguma coisa aqui dentro que não é do teu agrado pode falar porque a casa é sua estou aqui para te servir estou aqui para te obedecer seja feito conforme a tua vontade estabelece o reino de Deus no meu coração na minha mente e como o senhor quiser assim faça a tua vontade não mais a minha mas a tua vontade será que o Espírito Santo pode agir na tua vida ao ponto dele dizer para você não eu não quero mais que você se vista com essa roupa eu quero que você mude a tua vestimenta eu quero que você venda esse carro dá para as missões vai de a pé para o trabalho não porque a gente sempre pensa não se eu vender e Deus vai me dar outro e se ele disser não eu quero que você ande de a pé agora você está disposto a obedecer ao Espírito Santo meu amado irmão minha amada irmã que está me ouvindo qual é a presença que você quer na tua vida a presença das joias a presença de um carro de uma bela casa ou você quer a presença do Espírito Santo na tua vida eu vou ser honesto contigo eu não gosto de peixe mas se fosse para comer peixe no lado de Jesus na beira da praia ah meu irmão que coisa gloriosa você já parou para pensar não tem uma poltrona não tem uma cadeira você está sentado na areia tem só uma fogueira ali e o Senhor Jesus está mexendo o braseiro e dizendo come que coisa o Cristo diante de você mas nós queremos tantas coisas eu não quero ir para o céu porque ele me prometeu uma mansão ou porque as ruas são de ouro não eu quero ir para o céu porque o sol que brilha lá é o Senhor Jesus o calor que eu vou sentir é da sua presença é ele que eu quero é ele que eu amo ah querido eu quero a glória do Senhor a presença do Senhor na minha vida eu quero ter o agir do Espírito Santo o tempo todo na minha vida ele estará dentro de vós ainda no capítulo 14 no verso 26 mas o advogado o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse enquanto você não entender que quem vai te ensinar a palavra é o Espírito Santo você não vai avançar na tua vida de fé adquirir logos é fácil qualquer ser humano tem a capacidade de adquirir logos logos é conhecimento natural você pega um livro lê faz anotações faz perguntas faz questionamentos e você vai aprender você vai ter logos tem muita gente que tem logos tem teologia tem uma capacidade de contar a história da igreja de falar de milagres de sinais é tudo logos mas quando você diz Espírito Santo me ensina aí você vai ter palavra revelada quando você antes de começar a ler a Bíblia você tira ali uma hora meia hora quarenta minutos de oração dizendo me ensina me ensina unge minha mente unge o meu coração traz revelação da tua palavra ah querido você vai começar a ler a Bíblia e você vai estar chorando lendo o que você sempre leu a mesma coisa mas estará se revelando amantoromanagaswiri e quando estiver se revelando querido fé está sendo gerada em teu coração ah palavra viva palavra rema está brotando na tua boca e aí quando você falar lá na casa de paz onde você ministra ah querido as pessoas vão dizer uau alimentou a minha alma e você vai dizer é o pão vivo que desceu do céu temantoromanagaswiri deixa ele te ensinar ele vos ensinará todas as coisas e ainda vos fará lembrar sabe o que significa você está no meio da mensagem falando algo e ele vai trazendo para você a próxima frase a próxima palavra vai instruindo você o que você deve falar e aí as pessoas dizem assim pastor como é que o senhor falou toda a minha vida lá em cima e eu disse não fui eu não tinha alguém ali ministrando você precisa ser tomado pela presença do senhor o espírito santo precisa inundar a tua vida inundar a tua casa o teu lar arramas torremanagas você precisa ter no teu carro ministério de louvor de adoração ah querido você tem que estar no teu volante dirigindo o teu carro e dizendo me enche da tua presença eu te amo eu te adoro eu te louvo eu quero mais de ti atos dos apóstolos capítulo 16 e o verso 6 diz assim e viajando por toda a região da Frígia da galáxia Paulo e seus companheiros e ministérios foram impedidos pelo espírito santo de pregar a palavra na província da Ásia você percebeu? quando o espírito santo é teu guia ele até sabe aonde você pode pregar é aonde você não pode pra Ásia vocês não vão você está disposto a deixar ele governar a tua vida? e se ele disser pra você de hoje em diante você não trabalha mais onde você está trabalhando pode pedir a conta ó seguinte barreiras pra você não dá mais você vai embora pode ir e aí ele escolhe aqueles lugares bem bacana né você vai pra Nova York aí já tem uns 300 anos glória a Deus aí o senhor olha pra você não acho que não vamos voltar um pouco fica no México tem uma favela gigante lá numa cidade quero você lá e aí você pensa assim mas o senhor vai levantar mantenedores pra me sustentar lá aleluia e o senhor diz não eu vou provar tua fé você vai sem nada mesmo o teu Deus é Yavé Jiré Deus da providência então por que que você está preocupado com o teu salário por que que você está preocupado com as tuas contas quando você está confiando no Espírito Santo você anda por fé e não por vista você se move por aquilo que ele é e não pelo que você tem você se move pelo poder dele e não pela força do teu braço você caminha na unção do Espírito Santo no mover do Espírito Santo aleluia e o verso 7 diz assim quando avizinharam-se da região de Mís procuraram subir a detida mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu então contornando Mís desceram para Troade e durante a noite Paulo teve uma visão nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe passa a Macedônia e ajuda-nos imediatamente após ter recebido a visão preparamos-nos para partir rumo a Macedônia concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos Macedônios você está entendendo um sonho você não vê Paulo dizendo quero uma confirmação quero que Deus confirme um sonho e ele compreendeu é Deus e imediatamente partimos nós queremos ver a igreja avançar queremos ver o Evangelho avançar queremos ver o Reino avançar mas não estamos dispostos a obedecer ao Espírito Santo como que o Espírito Santo vai encher a tua vida se você não quer obedecer Ele para quê? porque que o Espírito Santo vai inundar a tua vida? você quer ser cheio do Espírito Santo? começa a dizer fala Senhor que eu obedeço o que que o Senhor quer que eu faça? tu és o meu guia eu sou filho de Deus Deus e o Espírito Santo é meu guia o que é para mim fazer? aonde é para mim ir? durante a semana a gente já tem programado para onde a gente vai levanta e vai para o trabalho termina o trabalho vem para casa vai na reunião faz isso faz aquilo aniversário do fulano domingo a gente se pergunta onde é que eu vou almoçar? já pensou você acordar pela manhã e dizer o Senhor quer que eu trabalhe hoje ou é para mim faltar? mas aí você pensa se eu faltar eu vou ter prejuízo será que o Espírito Santo pode governar a tua vida? será que o Espírito Santo pode governar a tua casa? será que o Espírito Santo pode governar quem você é? ou você está preso? a tua opinião ao teu ritmo de trabalho a maneira que você conduz as coisas quero ver a glória de Deus hoje nós cantávamos aqui eu vou ser honesto não concordo muito com o louvor eu me rasgo por inteiro rasga mesmo? tem certeza? acho que rasga não vou ser honesto contigo se rasgar por inteiro e aí pular na mirra ardente se só de falar de faltar um dia no trabalho você já ficou assim capaz mesmo pastor, ó rei será que Deus pode dizer pra você vamos comigo pra Índia? vamos comigo pra Etiópia? vamos comigo pro Camboja? quando você estiver na presença do rei dos reis não vai importar a casa que você morou não vai importar o carro que você teve não vai importar o teu salário não vai importar a profissão que você teve a única pergunta que vai soar é o que você fez de Jesus chamado Cristo? o que você fez por Ele? depois que Ele fez tudo por você o que você fez? você aceitou aquilo que Ele propôs pra você de que você morresse você disse sim eu até fui batizado nas águas e aí você passou a viver pra Ele você não tinha mais opinião nem vontade era somente a vontade do Espírito e aí você se levantou e disse vamos Espírito Santo guia agora a minha vida me leva ao centro da tua vontade compra-se em mim o teu querer que você nessa noite possa dizer Espírito Santo eu não quero mais viver eu quero que o Senhor se apodere da minha vida eu quero viver o teu propósito eu quero viver o teu querer eu vou ser honesto contigo eu já comi muita comida boa eu já viajei pra muitos lugares bonitos, lindos eu já estive em lugares miseráveis em extrema pobreza mas só tem uma coisa que enche meu coração de alegria é o Espírito Santo de Deus eu vou ser honesto pra você não importa onde é que eu estou só importa uma coisa se Jesus está comigo posso estar atrás de um caminhão sacolejando mas se o Espírito está comigo eu estou bem posso estar no melhor restaurante em Londres mas se o Espírito está comigo eu estou bem não importa se eu estou em Veneza se o Espírito de Deus está comigo eu estou bem não faz diferença aonde você está a diferença é o Espírito Santo está então está bom é ele aleluia os meus meninos às vezes terminam o culto um tem seis outro tem quatro anos e as pessoas são tocadas são movidas pelo Espírito e elas vêm vêm os dois correndo e eles ficam perto eles querem que eu ore por eles eles querem não é o pai que eles querem é o Espírito eles estão vendo o Espírito eles querem o Espírito aí não bastasse isso agora eles estão brincando termina o culto eles começam a pôr na mão nas outras crianças e aí das outras crianças elas não forem para o chão arrebata sabe o que é isso? eles já estão percebendo o Espírito Santo o Espírito Santo eles querem isso eles querem essa presença eles querem essa glória temantoromanagas minha mãe teve nove filhos nove sete são pastores o que que essa mulher tinha? sabe o que que ela tinha? o Espírito Santo de Deus na sua vida quando você tem o Espírito de Deus na sua vida os teus filhos vão crescer na graça vão crescer na revelação da palavra vão ser tomados pela presença do Senhor anamantoromanagas eu não estou dizendo que você tem que virar pastor ou missionário eu tenho que dizer que se você é um empresário você é um empresário tão cheio da presença de Deus que todos os teus funcionários querem ir para a igreja com você não porque você os convida ou os constrange mas porque eles veem em você o Espírito Santo movendo deixa o Espírito Santo mover na tua vida e você vai prevalecer anamasteri managas a palavra é bem clara estavam todos reunidos em um mesmo lugar Jesus já tinha subido nenhum deles saiu correndo para fazer a obra sabe o que eles fizeram? entraram no cenário porque eles haviam recebido uma ordem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e não muitos dias depois o Espírito Santo veio sobre eles e encheu aquele lugar um som um som de um vento veemente impetuoso encheu a casa e labaredas de fogo sobre a cabeça de cada um deles aquele povo bebeu do Espírito mas pensa um povo que bebeu do Espírito ficaram tão doidos mas tão doidos que toda a cidade de Jerusalém se converteu para ver o que estava acontecendo foi para lá para ver o que estava acontecendo começaram a profetizar e a falar em outras línguas e alguns zombavam e diziam estão tudo bêbado sabe por que que eles estavam bêbados? porque eles estavam caindo no chão levantava e caía levantava e caía levantava e caía saia trupicando ah não Jesus desse jeito não meu pai era pastor de uma congregação de alemão eu também sou alemão alemão é um povo muito amado mas é grosso estúpido e muito radical e aquelas irmãs muito bem alinhadas aquela pele branca aquele cabelo loiro sapato de alto tudo arrumado e a irmã fazia assim meu pai ficou olhando para a mulher e disse o que que deu com a irmã e ela e de repente ela não se aguentou e pulou e quando pulou começou a falar em outras línguas e o Espírito Santo encheu ela e aí perra e grita e choro e o cabelo já virou aquele trem rapaz e meu pai foi falar com ela depois do que eu disse o que aconteceu minha irmã o que que era isso ela disse eu quero o Espírito Santo pastor e o Espírito Santo dizia para mim se você pular eu te batizo se você pular eu te batizo sabe o que é isso se você obedecer eu te encho se você fizer o que eu estou pedindo para você fazer eu vou derramar sobre mim a tua presença Deus não vai derramar a sua presença sobre rebelde Deus derrama a sua presença sobre gente disposta a obedecer gente que quer obedecer gente que quer alguém para guiar a sua vida para direcionar a sua vida ah os apóstolos tomaram um porre mas atos 3 só acontece por causa de atos 2 em atos 2 eles tomam um porre eles se embriagam do Espírito Santo no atos 3 eles levantam o paralítico você está entendendo? quando você é tomado pela presença do Senhor não tem enfermidade não tem moléstia que fique você avança Romanos 8 e 26 declara do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza porque não sabemos como orar no entanto o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavras quando você está orando em outras línguas pode que não sejam palavras mas é o gemido do Espírito entrando diante do trono da graça e dizendo rompe em favor da tua filha rompe em favor do teu filho opera no seu casamento opera no seu lar alamantoromanagás mas você fica se controlando só eu vou orar em línguas só eu vou chorar que é isso meu irmão para de se preocupar com os outros e começa a se preocupar com aquele que é o teu Redentor aquele que é a garantia da tua salvação aquele que é o grande é o Shaddai o Todo-Poderoso dentro de você alamaste menegás quer vencer querido deixa o Espírito de Deus governar você amantoromanagás o verso 27 diz aquele que sonda os corações conhece conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus aquele que ora em línguas está pedindo em conformidade com o que Deus quer fazer não em conformidade com quem ora mas em conformidade com Deus aquilo que é o propósito de Deus para tua vida vai se concretizar quando você passa a orar em línguas quando você passa a buscar a presença do Senhor aquilo que é o propósito de Ele Paulo ele diz aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo se você ora em línguas você está se edificando a si mesmo eu quero convidar você que está dizendo eu quero a presença do Senhor na minha vida tem alguém nessa noite que está dizendo eu não quero permanecer no mesmo nível que eu estou eu quero mudar de nível eu quero ter uma vida de oração mais intensa eu quero ter o estudo da palavra revelado pelo Espírito Santo eu quero me mover no sobrenatural eu quero sair do lugar que eu estou eu quero me mover nas regiões celestiais Amás Fere Managás Amém Amém Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal